Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aí pro canal Silveira CX, né? Um vídeo de motovlog com a enchente do Rio Itapecuru 2020, é isso mesmo, enchente atualizado aí pra você e todos os anos a gente tá fazendo essa filmagem de motovlog e a gente esse ano não poderia fazer diferente, beleza? Então lembrando você que ainda não é inscrito em nosso canal, já aproveita aí pra se inscrever, tá bom? Ative também o sino de notificações e deixa aquele like, compartilhando ali com geral aqui da cidade de Caxias, tá bom? Nossa direção ali em rumo à Avenida Beira Rio, né? Que segundo informações ali, né? Viu o pessoal comentando, já está tomada por água, né? Isso. E a gente vai agora lá, ver direitinho, né? De motovlog aqui, filmando bacana pra você hoje, 21 de março de 2020, tá bom? Atualizadíssimo, conferindo ali se realmente encheu a avenida, beleza? Vamos junto! Galera, só desculpa, né? Porque eu tô sem a viseira, né? Do capacete e por conta disso acaba assim, captando muito barulho, né? Muito vento, entendeu? E vocês podem ver, né? Essa daqui é a Avenida Nereu Bittencourt aqui no centro da cidade. É a Avenida que dá direção ali à Ponte de Cimento, né? Logo lá na frente. Mas como eu falei, o nosso destino hoje é ali na Avenida Beira Rio. A gente vai dobrar logo aqui, ó, na esquerda, né? Se tiver aqui o sinal, vai dar pra entrar. Beleza, galera? É aqui, ó, entrando nessa rua, né? Vamos sair ali na Avenida Beira Rio. Eu não sei como é que tá, não sei se vai dar pra passar, né? Mas vamos arriscar, né? Não sei. Opa! Passa, meu irmão. Opa, galera, parece que... Olha, ixi, cara, tem muita água mesmo, hein? Eita, mano, se parece que dá pra passar, velho? Ah, vamos arriscar, né? Vamos ver, né? Não sei. Pessoal, então é isso. Eita, mano, aqui tem muita água, galera, viu? Caramba, velho! Ô, louco, mano! É, galera, vamos junto, né? Então, mostra ao vivo, viu? Motovlog aí, CX na área, cortando por cima de tudo, beleza? Então, galera, já deixa o like, se inscreva aí no canal, tá bom? Ative o sino de notificações pra não perder nenhum do nosso conteúdo. Esse daqui provavelmente vai ser o parte 1, viu, gente? Porque, pelo que eu tô vendo, tem caído muita água aqui na cidade, tá bom? E aí, dependendo da situação, eu posso trazer o parte 2, beleza? Se você gostar desse vídeo, já deixa o comentário, tá bom? É, comenta aí embaixo se você conhece essa avenida, é... Se você já passou por ela, enfim, deixa aí seu comentário, beleza? Olha aí, galera, muita aqui nessa região, ó. É, quase cobrir a muretinha aqui do lado, né? A mureta de contenção aí, ó. Muita água mesmo, hein? Ainda tem uma galerinha ali, ó, curtindo e tal, sonzinho. É isso aí, galera, a gente fica por aqui, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje aí do canal Motovlog CX, né? O Silveira CX na área. E aí, até o próximo vídeo, né? Continua provavelmente, viu, gente? Vai continuar o parte 2. Valeu, tamo junto! Tchau, 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 tchau.